Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu o amor de Cristo Manda sentar-se Caríssimos irmãos e irmãs Das diversas paróquias da nossa Arquidiocese Convocados para a Vigília de Pentecostes Que a partir de agora se realizam em nossas paróquias Foram convocadas todas as 73 paróquias da Arquidiocese Para que nesta hora Tenham televisores ou telões em suas igrejas A fim de que esta mensagem de caráter espiritual e pastoral Seja o início da Vigília de Pentecostes A ser celebrada com a Santa Missa De acordo com a proposta da liturgia da igreja Para esta noite que nos prepara ao Pentecostes Durante 50 dias vivemos o mistério da Páscoa Nós a celebramos no Tríduo Pascal Especialmente na noite da Grande Vigília de Páscoa Ali renovamos os nossos compromissos batismais Ali testemunhamos muitas e muitas pessoas Que receberam os sacramentos da Iniciação Cristã Que foram dados também a jovens e adultos Em outros períodos do tempo pascal Ou em outros dias nas diversas paróquias A igreja propõe Que na Véspera do Pentecostes Quando nós nos preparamos A receber o dom do Espírito Santo O precioso dom do Espírito Nós nos reunamos em Vigília de Oração Meu convite é que todo o povo de Deus Nesta noite realize o pedido de Jesus Quando no momento de sua ascensão Pediu aos seus apóstolos que permanecessem em oração E assim fizeram com Maria a Mãe de Jesus Nove dias de oração Daí o costume de se fazer novenas na igreja E ao décimo dia pela manhã Receberam o dom do Espírito Santo A igreja costuma pedir o dom do Espírito Santo Durante este período Nesta semana Muitas pessoas rezaram Ou cantaram assim Ó vinde Espírito Criador As nossas almas visitai E enchei os nossos corações Com vossos dons celestiais Vós sois chamado e intercessor Do Deus recelso o dom sem par A fonte viva, o fogo, o amor A unção divina e salutar Sois doador dos sete dons E sois poder na mão do Pai Por ele prometido a nós Por nós seus feitos proclamais A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai Qual força eterna e protetor Nosso inimigo repeli E concedei-nos vossa paz Se pela graça nos guiais O mal deixamos para trás Ao Pai, ao Filho, o Salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis do seu amor Fazei-nos sempre firmes crer Irmãos e irmãs Nós pedimos Vinde Espírito Santo Deixem-me Plantar dentro do seu coração Uma certeza Nós precisamos do Espírito Santo Sem a luz do Espírito Santo Nada podemos Sem a sua inspiração O bem não se espalha Em nosso meio Precisamos do dom do Espírito Santo E por isso Eu quero convocar O povo de Deus A clamar Como os apóstolos E a Virgem Maria Fizeram durante aqueles nove dias Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Criador O segundo pedido Com o qual se inicia Este cântico Este hino bonito Da igreja É As nossas almas Visitai Se eu peço O Espírito Santo Venha ao encontro Das minhas necessidades No entanto É necessário Cultivar em nós A virtude Da docilidade Eis que ele bate A porta Mas ele bate A porta Educadamente Lembremos-nos do Apocalipse Eis que estou A porta E bato Se alguém abrir Eu entrarei E searei com ele E assim Nós estaremos juntos Também do Espírito Santo Também do Espírito Santo Se pode dizer Que ele bate A porta Quer oferecer-nos A inspiração Quer oferecer-nos A sua luz Quer aquecer-nos Com o seu amor Deixemos-nos Deixemos-nos conduzir Pelo Espírito Santo Tantas vezes As ideias Que conduzem As nossas decisões Vêm Quem sabe De tantas Outras fontes E nós Precisamos Converter-nos E abrir-nos Deixando Que o Espírito Santo Visite As nossas almas É o segundo Convite Que eu faço A todos O terceiro pedido Que o hino Do Pentecostes Faz É Enchei Os nossos Corações Na mensagem Que lhes dirijo Hoje Eu aponto Algumas direções Afim de que nós Peçamos O dom Do Espírito Santo Eu peço Para a nossa Igreja O zelo Pelo Evangelho O desejo De anunciar A boa nova Do Evangelho O zelo Pela evangelização Que se expressa Entre nós No projeto Igreja de Belém Em Missão Peço Ao Espírito Santo A alma Para o projeto Igreja de Belém Em Missão Peço o dom Do Espírito Santo Na carta Aos Coríntios São Paulo Fala Dos diversos Ministérios E serviços Pois bem Peço Que se multipliquem As vocações E o chamado De Deus Para que muitas E muitas Pessoas Em nossa Igreja Se comprometam Com o anúncio Do Evangelho Peço ainda Ao Espírito Santo Para a nossa Igreja A restauração Dos laços Entre as pessoas Nosso tempo É machucado Porque falta O amor Nosso tempo É machucado Porque falta O perdão Peço ao Espírito Santo Um banho De misericórdia O texto Do Evangelho Que ouviremos Amanhã Nos mostra Jesus Ressuscitado Que sopra Sobre os seus Apóstolos E lhes concede O ministério Da reconciliação Do perdão Ele que é O xalão Do Pai A paz Do Pai Ele Quer ser Oferecido A todos nós Através Do dom Do Espírito Santo Enfim Nesta Vigília De Pentecostes Proponho Que todos Peçam A conversão Do coração Desejando Mais piedade E mais Retidão O dom Da piedade Significa Ter um coração Bom Em relação A Deus A comunidade A sociedade A nossa família E em relação Ao próximo Eu quero Eu quero com você Pedir Que nós sejamos Homens e mulheres De coração Bom E peço A retidão Que não sejamos Homens e mulheres Com dobras Nas suas Intenções Com segundas Ou terceiras Intenções Que todos Bispos Paróquia A partir A partir Desse Momento Celebre Então A Vigília De Pentecostes Que continuemos A aclamar Vinde Espírito Santo Amém Amém Amém